Hello, amores! Depois de um longo tempo sem gravar pra vocês, voltei, estou aqui de volta. Gente, hoje é domingo. Gente, se vocês não me acompanham no Instagram, vocês estão perdendo porque eu tô postando tanta coisa no Instagram que até eu estou admirada comigo mesma. Mas vamos pra YouTube. Estou aqui eu no YouTube. Vou gravar aqui pra vocês hoje um vlogzinho do meu domingo porque o meu domingo está muito movimentado e eu já postei várias coisas de hoje lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, por favor, vai lá no Instagram que eu quero bater uns 10 mil inscritores pra gente poder estar fazendo arrasta pra cima, postando vários links, várias coisas, fazendo de repente algumas promoções, sorteios pra vocês. Só vocês têm a ganhar me seguindo no Instagram, gente. Então segue lá no Instagram, tá bom? Mas agora vamos falar de YouTube, gente. Hoje eu estou aqui fazendo uma arrumação no meu quarto. Vou colocar todas as minhas roupas de cama organizadinhas aqui nesse baú aqui. Relevem aqui toalha no chão porque ontem ventou a besta e eu coloquei um negocinho aqui pra entrar. Pra não entrar, ficar entrando vento gelado. Aqui é onde eu moro. Gente, vou colocar aqui toalha. Vou colocar ali roupa de cama. Vou botar roupinha de cama. Roupita de cama nova. Temos roupinha de cama nova. Temos roupinha de cama nova que eu comprei lá nas lojas Casa e Vídeo. Quem não me segue no Instagram não viu no dia que eu estava dentro da Casa e Vídeo e gravei mostrando tudo pra vocês. Por isso que eu falo. Me sigam no Instagram. Então, amores, quem não tem Instagram, infelizmente, eu não tenho como ficar postando em tempo real as coisas que eu ando fazendo. Tô organizando aqui, tá? Vou botar hoje essas roupinhas de cama nova que eu comprei lá na Casa e Vídeo. Eu fiz um conjuntinho aqui. Tentei pegar coisas do mesmo tom, do mesmo estilo, na mesma vibe. Pra tá fazendo um conjuntinho de roupa de cama. Mas eu espero que dê certo que eu vou colocar hoje mostrando pra vocês. Então é isso, amores. Se você quiser ver esse vídeo, esse vlog, já curte, já deixa o meu joinha. E vem que vem que hoje é domingo! Gente, eu fiquei tão apaixonada nessa fronha aqui que eu comprei lá na loja que eu falei pra vocês na Casa e Vídeo. Que eu voltei lá pra poder comprar a outra cor, que só tinha essas duas cores. Tinha esse azul e tinha esse tom aqui de cinza. Não sei nem falar pra vocês que tom é esse. É um bege clarinho, cinza, bem legal. Aí eu comprei, né, agora o cinza. Eu tenho algumas outras fronhas novas aqui, mas provavelmente só vou usar no final do ano, não sei. E hoje eu vou usar pela primeira vez esse prendedor de lençol. Eu nem sei como é que coloca, mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Ah, já tá aqui explicando, ó, como é que usa. Tá, gente? E aqui vai ser a parte onde eu vou colocar. Aqui tem algumas almofadas, mas como eu troquei de sofá, essas almofadas, elas não ficam legal lá no meu sofá. Eu tenho outras capas também, mas o meu sofá é muito grandão e já tem as almofadas dele, então não fica legal. Mas eu não vou me desfazer, eu vou deixar guardadinha. Aí aqui, essa bagunça aqui, são comprinhas de algumas lojas, que eu dou moral pra algumas lojas, apesar das lojas não darem moral pra mim. Eu dou moral pra algumas lojas, compro algumas coisas e acho muito legal. E vou e marco a loja quando eu uso a roupa. Porém, eu não tenho esse retorno da loja nem de um descontinho de 10%, mas tudo bem. Estamos aí na luta, quem sabe um dia eu vou ser reconhecida, e alguma loja vai me enviar alguma coisa pra eu estar mostrando pra vocês. Mas é isso, amores. Então eu vou organizar aqui meu quarto, porque a gente tá precisando. Ali é a parte mega fashion hair, né? Tem alguns cabelos ali disponíveis, mas eu não vou mostrar agora pra vocês. O foco do vídeo hoje é organizando aqui o quarto, mostrando um pouquinho do meu vlog do meu domingo, porque hoje eu não vou sair, eu tenho que organizar tudo, deixar tudo arrumadinho. Então vamos que vamos, porque a luta é grande, tem muita coisa pra fazer ainda hoje. Até que foi bem fácil de colocar, gente, mas eu tive que tirar o colchão. Olha como a pessoa é atrapalhada. Eu tive que tirar o colchão, e algumas partes assim ficaram desse jeito que vocês estão vendo. Ainda levei uma elasticada aqui na canela, porque na hora que eu prendi um, quando eu fui prender o outro, soltou e meteu ali na minha canela. Mas são coisas da vida, videocassetadas normais que acontecem. Agora eu vou organizar aqui a cama e já volto. Bom, amores, voltei, pessoal, caminha organizada com sucesso. Olha que lindo que ficou essa composição que eu fiz. Eu escolhi, eu saí escolhendo, as cores que eu achei que iriam combinar, gente, não tinha nada de conjunto, não. Eu saí pegando o que eu achei que ia combinar e deu tudo muito certo. Eu tô muito feliz que deu tudo muito certo. E olha aqui minha caminha. Ficou bem legal. Gente, isso daqui é um vídeo que eu vou ter que fazer a parte pra vocês que eu comprei um tapete pra mim tá colocando aqui, pra eu estar colocando aqui, né, nessa parte de baixo aqui da minha, do meu baú. Só que deu ruim, gente. Esse negócio de expectativa versus realidade de internet. Depois eu vou falar mais a respeito pra vocês, porque o tapete não veio nada do jeito que era pra ele ter vindo, conforme estava no anúncio. Olha isso, gente. O tapete veio só a parte de baixo. Se fosse pra botar no chão, não teria como, porque olha só, sem acabamento nenhum, sem costura nenhuma, só o pelúcio é cortado mesmo, tá vendo? Ó. E no anúncio não era bem assim que tava dizendo não. Mas, isso aqui é o... Cenas para os próximos vídeos. Então, amores, olha, ficou assim meu quarto já organizadinho, graças a Deus. Ali é outra etapa também que eu vou ter que fazer. Ali são os meus produtos que eu vou ter que estar mostrando pra vocês também, que chegaram coisas novas da Forever Lease, compras pagas da Forever Lease, né? Que eu vou estar mostrando pra vocês alguns produtinhos. Minha penteadeira que tá precisando de organização, só que não vai poder ser hoje, que eu vou estar fazendo. Inclusive, quem me segue no Instagram viu esses produtinhos que eu comprei aqui ontem, né? Olha que legal, gente. Que eu comprei ontem nessa loja que abriu lá no Shopping Madureira. É a Fashion Biju, tá? E... É isso, amores. Então, um quartinho organizado com sucesso. graças a Deus. Gente, quem me conhece sabe, eu ainda não fiz. Quem segue aqui no... Ai, deixa eu sentar aqui pra conversar com vocês. Ui! Quem segue aqui no YouTube sabe o quanto que foi complicado pra mim fazer a reforma desse meu quarto. Olha, hoje já está assim com o teto, já com o rebaixamento. Mas, gente, eu esperei dois anos, juntei dinheiro, passei por muitas dificuldades, teve infiltração aqui no meu telhado, no meu teto. meu... Eu moro no último andar, então teve vários problemas. Mas, hoje, graças a Deus, eu estou aqui, ó, com o meu teto, com o meu apartamento, com a minha... com o meu quarto já feito. Porém, eu tenho que fazer um tour pelo quarto, né? Mas, eu vou pegar algumas cenas, vou fazer algumas coisinhas, coisa que eu estou muito sem tempo. Quero pedir desculpas pra vocês, porque eu estou muito sem tempo de verdade, pra estar fazendo edição, gravando, tete, 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 né? Várias coisas aqui. Mas, no Instagram, como eu falei pra vocês, tem muita coisa que eu estou postando diariamente pra vocês. Quem não tem Instagram, infelizmente, vai ter que esperar um pouquinho. Inclusive, a minha tatuagem, que tem muita gente querendo saber como é que foi o dia, como é que foi a dor, o que eu senti, como é que foi, como é que eu escolhi o desenho. Então, eu também vou ter que ter muito tempo pra estar fazendo um videozinho aqui pra vocês, mas esse vídeo vai sair, tá, pessoal? Aguardem vocês aqui do YouTube que vai sair esse vídeo. Então, amores, esse meu domingo, eu parei aqui pra almoçar, né? Fizemos churrasquinho, publiquei algumas coisas no Insta. E deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui do meu quarto, né? Olha, eu amo o meu apartamento, porque ele tem essa sacada. Então, eu amo essa sacada, me dá uma sensação, assim, de eu morar numa casa por eu ter essa amplitude e eu poder tomar um vento, tomar um ar, e aqui é muito ventilado. E depois que eu fiz a reforma aqui, coloquei esse rebaixão, rebaixamento de teto, que foi eu que desenhei, eu que escolhi aqui fazer esse tipo de rebaixamento. Troquei o meu piso também, na verdade, nem troquei o piso, foi feito um... um piso laminado por cima daquele meu todo estragado, todo detonado, todo prejudicado que tinha. E agora eu tô muito feliz com a reforma do meu quarto, tá? Essa partezinha aqui, gente, eu tenho recebido aqui, recebido pago, porém, que vai ter desconto pras minhas seguidoras, do local onde me enviou o carrinho auxiliar, que é aqui pra trabalho, tá? Da Mega Fashion Hair. Ó, o carrinho tá aqui, vai ser montado, tem aqui as coisas da Forever List que eu falei pra vocês que chegaram, né? Vai ser um vídeo, um outro vídeo a parte que eu vou estar fazendo, mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui o meu quarto, com a iluminação que eu mandei fazer, que eu que escolhi, né? Ó, aqui é a iluminação dos spots ao redor, porém, esse spot, ele é diferenciado. Olha, gente, ele, quando você apaga, ele acende azul, e tem a fita de LED do meio também que eu mandei colocar branca, e tem o meu lustre que eu coloquei também bem iluminado, bem branco, e aqui, olha, quando a gente desliga, olha que lindo, gente, agora ele acende, alguns acendem branco e azul, aquele ali deu ruim agora, como aí? Branco, todo azul, ó, todo azul, e agora branco e azul. É, aquele ali deu um tique-pique nele. Então é isso, amores, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, pra estar me incentivando a gravar mais vídeos pra vocês, mesmo na correria do dia a dia, me segue no Instagram, quem consegue ter Instagram, me segue no Instagram, que breve, 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 vou estar postando muitas mais coisas lá pelo Instagram, já estou postando bastante coisa, e aqui no Facebook, como eu falei pra vocês, e aqui, Facebook, olha, e como aqui no YouTube já é um pouquinho mais complicado por conta de ter que editar, ter que juntar várias ceninhas do que a gente grava, e fazer um vídeo pelo menos de uns 10 minutos, aí eu estou demorando um pouco a postar, mas gente, me perdoem de coração, eu tenho muito assunto, muita coisa pra falar com vocês, aqui a minha vida não para, porém, por conta da Mega Fashion Hair, do Estúdio Fashion Hair, que eu estou investindo nesse meu lado, do meu trabalho, como eu falei pra vocês, no YouTube, ele é muito legal, muito gratificante, mas ele não tem uma remuneração legal pra mim, então eu tenho que trabalhar, né, pra pagar as contas e pra realizar os sonhos, então por isso que eu investi mais em dedicar o meu tempo, praticamente o meu tempo integral ao Estúdio Fashion Hair, mas é isso amor, um beijo, fiquem com Deus, tchau, eu amo vocês e até os próximos vídeos, bom domingo, boa segunda, bom sábado, boa terça-feira, não sei o dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas seja feliz e um bom dia.